Salve pessoal, tudo beleza? Carlos Cine por aqui no vídeo de hoje e a gente vai ver mais um controle, dessa vez um controle de uma marca que eu não conhecia, esse controle Firefly, a marca é a FunLab, parece que ele esconde um segredinho e é isso que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Bora dar uma olhada. Pessoal, eu vou deixar na tela aí pra vocês darem uma olhada o site da FunLab, eu particularmente não conhecia, passei a conhecer desde que eles entraram em contato comigo pra me enviar esse controle aqui, é um site que vende em dólar, então a gente tem que sempre fazer a conversão, mas que entrega pra todo mundo, inclusive para o Brasil. Eles focam bastante em itens para o Nintendo Switch, tem aí gamepads, acessórios, cases e tudo mais, vou deixar os links tanto do Firefly como também dos outros modelos da FunLab aí na descrição. Chegou pra mim super rápido, não tive que pagar taxa nenhuma, então vamos dar uma olhadinha no Firefly. Eles informam que é para o Nintendo Switch, mas também vai servir pro PC, pro iOS, SteamOS e pro Android. Eu vou dar uma testada na TV Box com o Emuelec também pra ver se vai funcionar. A caixinha é bem simplesinha, pessoal, nada demais, mas o que importa é o que tá aqui dentro, né? Temos turbo, temos o direcional digital intercambiável e os grips ergonômicos. Vamos dar uma olhadinha, ó, aqui tá todos os sistemas compatíveis, né? Vamos abrir logo e aí a gente vai falando sobre as características. É uma caixinha bem genérica, né, pessoal, como a gente costuma ver nesses controles mais genéricos. Mas o controle em si não parece ser genérico, principalmente por causa daquele detalhe que eu comentei pra vocês, que temos uma surpresinha aqui dentro. Tá aqui o controle, um manualzinho de instruções, me parece bem simples também. Pareamento, né, o Bluetooth e tudo mais. Claro que ele é Bluetooth, né, esqueci de comentar. Mas também vai funcionar com cabo, que é esse cabinho aqui, um cabinho USB tipo C. Eu tô louco pra ver o controle, então vamos logo fazer esse unboxing. Vamos abrir aqui. Olha só, vem até com umas proteções para os sticks, aqui, ó. Um D-pad, estilo, lembra aqueles D-pads do Xbox Series S, né? Que é uma coisa mais única, assim, não temos tantas pontas. Depois eu vejo se vai dar pra trocar, né? Mas ele é um controle bem bonito, hein? Design super elegante, né? Temos vários botões aqui atrás para as funções, botão de turbo, os dois botões traseiros também, né? Pra gente fazer as macros. Um grip áspero. Na parte de cima temos botões, óbvio, são botões, não são triggers analógicos, né? São botões. E os botõezinhos de ombro também muito bons. Os botões de face são de membrana, mas são bem gostosos de apertar, viu? Uma viagem bem curta, gostei. Gostei da altura deles também. Tá bem interessante. E os analógicos que não são magnéticos, mas são super macios. Gostei bastante dos analógicos super macios. Vamos ver se eles têm uma boa precisão também, né? E taxa de erros baixa. Super bonito o controle. Ah, vem também com o de pad em cruz pra gente trocar depois se quiser. Vamos trocar depois. Mas o mais legal tá aqui, ó. Vamos fazer a surpresa dele, que é isso aqui, ó. Olha que beleza esse givepad, cara. Isso é o que deixa esse givepad realmente muito diferente. A gente tem os ledzinhos aqui atrás, né? Pra fazer o pareamento. Mas a frente dele, cara, tem leds escondidos na parte de baixo. E deixa lindo demais, cara. Demais. E dá pra trocar essas cores também, né? Ele tá em laranja, mas dá pra gente trocar. É um design que lembra o Zelda, né? O The Legend of Zelda. É um controlezinho temático. Vamos tentar trocar esse d-pad aqui. A gente pode tirar esse d-pad estilo Xbox. E botar o d-pad estilo cruz da Nintendo. Vamos ver qual é a altura certa aqui. Ficamos com o d-pad em formato de cruz. Fazer o seguinte, então. Vamos conectar ele. Que aí fica mais fácil da gente trocar as luzes, né? Eu não vou conectar no meu Switch por enquanto. Switch eu vou mostrar as imagens pra você no final do vídeo. Vamos ligar ele aqui no PC pra ver se vai funcionar numa boa. Fazer a conexão. Já tá aqui, ó. Xbox Wireless Controller. Excelente que ele funciona como x-input, né? Perfeito pra jogar jogos da Steam e tudo mais, hein? Conectado. Perfeitinho. Super rápido de conectar. Tá feito. Vamos ligar aqui as luzinhas de novo, né? Eu quero ver todas as cores dele. Temos aí um laranjinha mais fraquinho. Um vermelhão. Roxo lindo. Adorei essa aqui. Essa aqui vai ser a cor que eu vou deixar com certeza. Adoro roxo, cara. Um verdinho mais claro também. E voltamos para o laranja, né? E aí fazemos toda a volta, hein? O azul. Vou deixar no roxinho. Lindo, cara. Que controle bonito. Gostei muito da posição dos botões traseiros também, né? Eu acho super importante que ele faça essa curvinha aqui pra ficar mais confortável na hora de apertar, ó. Super importante. Direcionais bons também. Gostei dos botões. A parte de cima, né? Temos apenas botões. Não são analógicos. E os botões de face também super bons. Bem gostosos. Vamos fazer um testezinho rápido aqui. Botar rapidamente aqui no Gamepad Tester. Aí, ó. Estamos no Gamepad Tester. Testezinho de vibração. Não vai dar pra ouvir, né? Fazer um teste de circularidade também. Tempo real. 0,1. Excelente a circularidade. Excelente. Pouquíssimo erro. Ótimo, ótimo analógico. Não é magnético. Ou seja, no futuro pode ser que dê drift, né? Mas, cara, vamos torcer pra que não dê, né? Mas o resto funcionando muito bem. Cara, surpreso com a qualidade do controle. Surpreso mesmo. Eu não tava esperando tanto, confesso pra vocês. Eu achava que ia ser só bonito. Mas a qualidade é muito bom. Ele é super gostoso de usar. Lembra um pouco o Pro Controller do Nintendo Switch. Mas funciona também no PC, como vocês viram. Funciona no Android também. E vai... Vamos ver se vai funcionar no Emolec. Agora vamos ligar um joguinho rápido aqui pra fazer um teste, né? Senão não presta pra nada, né? Se a gente não puder jogar. Ó, eu gostei. Gostei bastante do D-Pad, viu? O D-Pad em cruz ficou bem gostoso de apertar. Tem uns cliques bem secos. Bem gostoso. Achei bem legal. Tô com as mãos pra cima, assim, porque eu quero mostrar na câmera aqui, ó. Vamos de roxo agora. Ele tá de azul ali. Eu apertei sem querer o botão aqui. Cadê o botão de novo? Aí, de azul, então. Excelente, cara. Todos os golpes saindo muito tranquilo. Tô levando uma surra, mas é porque eu tô testando, né? Dá um desconto. Aê! Me recuperei no fim. Cara, muito bom. Muito bom. Tô surpreso, cara. Eu realmente achei que ia ser só de bonito, né? Que não ia ter qualidade, mas não. Muito bom, cara. Vamos testar agora, então, no Emuelec pra ver se ele vai rodar. E depois, rapidinho, eu vou mostrar umas imagens do Nintendo Switch. Que ele é feito pro Switch, né, cara? Então é óbvio que ele vai funcionar no Switch. Bora lá. Tá aí, ó. Conectado e funcionando no Emuelec também. Sucesso, rapaz. Sucesso. Ele conectou aqui no modo Switch, mas aí funciona perfeitamente aqui. Vai funcionar sem problema. Vai funcionar no Switch, vai funcionar no PC e tudo mais. Claro que o preço pode ser um impeditivo, né, pessoal? Afinal de contas, ele não tem direcionais analógicos magnéticos. Ele não tem um dongle 2.4 GHz, né? Os botões aqui de cima não são analógicos. Mas, cara, é um controle lindíssimo de muito boa construção, né? Super bem feito e esse design sensacional com os LEDs internos. Realmente é um chamariz muito forte, cara. Muito forte. Vamos botar ali no Nintendo Switch pra gente testar o sensor de movimento, né? Afinal de contas, é um controle pra Switch. Tem que ter um acelerômetro pra gente brincar lá no Nintendo Switch. Mas gostei bastante, cara. Gostei bastante. Os links estão aí na descrição, como eu já disse pra vocês. Esse é o Firefly, né? O nome é Firefly da FunLab. Se você gostou desse controle, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí que ajuda bastante o canal. Muito obrigado, né, por esse like. Muito obrigado por ser inscrito aqui no canal. A gente se vê no próximo. Até mais.